Eu sou o código das ruas no flow, me procurei na tempestade Sou a nuvem negra dessa cidade, eles perguntam como eu fiz minha arte É que eu nasci arteiro, passado os 20 era milagre Acho que Deus me deixou fazer o que eu quero e posse mais do que devo eu Não devo ir pra ninguém, então ninguém me aponta o dedo Fora os falsos que fala, mas não fala na minha cara Eu sinto o cheiro do medo dos mesmos Bebe seu karma, mas sou como o Comax Então penso em algo grande, não dá tempo pra pensar neles enquanto eu penso longe Pra quem pensou pequeno vai viver pequeno príncipe Nunca serão leone das ouvintes e ouvir os dois Percy Jackson, ladrão de beats igual bater Um rei do slug que eu conheci, cês tem que conhecer Tem que saber antes de vim querer falar Aliás, cês aprendeu a andar e correr, mas não sabe escutar Por isso eu sempre volto pra um bap cru Falando bem mais devagar, ao mesmo tempo anos luz Tem que ter fé pros dias bons e o dobro nos dias ruins Acho que Deus sou eu quando salvo um dos meus com esses truques E mais que as grupos no meu camarim É mesa com clareza da partura pra minha mãe, minha realeza Meus bad boys nas bad stars, donos do baile boss pelas boatas da night com hip hop e classe Nas caixas Assim funciona o cometa da leste, bem vindo aos testes Diários de borda era DDF Quem é sabe, quem não é, me pergunte, não chute Igual o Enem com a sua burrice, eu já cansei da história Mais um pra clarear todas as ideias A vida é um grande show voraz de um palco sem plateia Não se perca nas linhas nem nas onomatopeias As eliminatórias são culturas europeias Olhe pro céu de cinza ganache Dá pra ver que essa vida é igual um cigarro box Se não souber tragar apreciando o amargo Te leva cinza sem tu ver a arte da fumaça Mais um pra clarear todas as ideias A vida é um grande show voraz de um palco sem plateia Não se perca nas linhas nem nas onomatopeias As eliminatórias são culturas europeias Olhe pro céu de cinza ganache Dá pra ver que essa vida é igual um cigarro box Se não souber tragar apreciando o amargo Te leva cinza sem tu ver a arte da fumaça 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 Tchau.